Olá, amigos e amigas! Hoje é sexta-feira e nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. E a igreja nos convida a celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Todo este mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas hoje a grande festa. E que nós possamos aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. Por isso nós rezamos, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Minha saudação a você que reza conosco, você que compartilha a palavra através do Facebook, YouTube, WhatsApp. De maneira especial, todos os grupos do Apostolado da Oração, que rezam todas as sextas-feiras, que se encontram, que meditam a palavra, fazem as suas reflexões, que rezam o terço. Sejam todos bem-vindos, todos os grupos que fazem parte das nossas pastorais. Vamos meditar a palavra e buscar na palavra uma orientação para a nossa vida. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7. O texto diz assim, Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, Assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Celebrando o sagrado coração de Jesus, nós aprendemos muitas coisas com Jesus. Porque o coração de Jesus é esse coração transbordante de amor. Derrama as graças sobre a nossa vida, aquelas que mais precisamos. Então, nós precisamos sempre nos colocar, aproximar o nosso coração do coração de Jesus. Tentar nos assemelhar, o que nós precisamos fazer para ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Jesus nos ensina de uma forma não tão clara, mas conseguimos identificar muito bem no texto de hoje. Qual a atitude que nós precisamos ter? Jesus nos conta uma parábola. A parábola muito conhecida. Quem de vós que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? O que Jesus está querendo dizer com isso? Nosso Pai do Céu pode ter muitas pessoas, pode ter uma multidão, mas todos nós fomos criados para Ele. Ele não se cansa de correr atrás de nós. Ele não se cansa de nos convidar, de nos chamar e com insistência nos chamar de novo. E o que Ele faz quando nos encontra? Assim como o pastor encontra a sua ovelha, pega ela, coloca sobre os ombros, feliz, e ainda reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Veja se essa não é uma atitude do bom cristão. Traga isso para a sua vida. Quando alguém se afasta de você, ou quando você perde alguém, ou por umas situações adversas, vocês têm um desentendimento. Qual é a tua atitude? Muitas e muitas vezes, ao invés de ir e acolher a pessoa, quando nós encontramos, ainda nós fazemos julgamentos. É porque você saiu de casa, porque é isso, porque é aquilo. Eu não podia ter feito isso. O que faz Jesus? Alegre, pega no colo, nos ombros, e vai contente para casa. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Dificilmente. Mas essa é uma atitude do bom cristão, daquele que tem o seu coração próximo do coração de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. De nada adianta sermões, de nada adianta palestras, discursos, se não tem sentimento. Agora, um bom exemplo, vale muito mais que um sermão, que uma palestra, que um discurso, porque é um ensinamento a partir da prática. E aquele coração duro, ele se curva diante de tal gesto de caridade. Faça você a experiência. Seu filho se afastou de casa? Seu filho está um pouco brigado contigo? Vá até ele. Não fale nada. Apenas diga, que bom que eu te encontrei. Deixa eu te dar um abraço. Fique feliz por ter encontrado o seu filho. Se for preciso, carregue-o no seu colo. Coloque no ombro, como você quiser. Mas leve ele de volta para casa. Qual é a casa que nós precisamos colocar as pessoas que nós amamos? Aqui. A casa do nosso coração. Sim, que tenhamos o espaço físico como ponto de referência. Mas de nada adianta o ponto de referência, se nós não estamos com a nossa casa, o nosso coração preparado para acolher as pessoas. Então, faça bem todas as coisas. Aprenda com Jesus. E a partir do momento que você conquistou a pessoa, bom, basta convidar as pessoas também para se alegrarem contigo. E aí o texto termina dizendo assim, eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte mais do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Não que os outros não mereçam a alegria, a felicidade. Esses já são merecedores. Mas felicidade maior é encontrar aquele que já estava perdido. Você pode ter várias coisas que você gosta. Mas se você perde uma, você fica tão chateado. A partir do momento que você encontra, você fica feliz. E você valoriza tanto ter encontrado aquele objeto que as outras parecem ser pequenas. Não que você tenha desvalorizado as outras, mas porque você está feliz por ter encontrado aquela. É assim que nós precisamos fazer no dia a dia com as pessoas. De um modo especial essas que mais próximos de nós estão. Mas se nós estamos com essas perto de nós, vamos buscar mais alguém para colocar perto de Jesus. Convidar você nesse dia, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a rezar. Que você possa ficar com esta frase. Sagrado Coração de Jesus, Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso.